Jenny Miranda explodiu contra Gretchen após um comentário da cantora em uma foto de Bia Miranda. Jenny acusou Gretchen de não amar nem a si mesma, ao afirmar que Gretchen havia feito os mesmos comentários quando ela deu à luz o filho mais novo, Henrico. Mas a abandonou em seguida. Jenny apareceu visivelmente revoltada nas redes sociais, reagindo às palavras de Gretchen, que expressou amor pelo bebê de Bia Miranda, que está grávida do primeiro filho. A situação tem gerado muita tensão entre as duas famosas. Já acordei irritada com o título Gretchen comemora que vai ser Bisa. Bisa já ama. Mulher, tu não ama nem você. Nem você, você ama. Deixa eu te falar, você nunca criou nem teus filhos, certo? Você não criou o Sérginho. O Sérginho acho que foi o que mais morou mais tempo com você. Júlia criou no começo, depois o menino ficou com a França, largou a menina lá, entendeu? O Tami morou com o pai a vida inteira praticamente. O Décinho morou com o pai a vida toda. Gabriel, você foi para os Estados Unidos, largou o menino lá e voltou para o Brasil, que deu beola para você, entendeu? Valentina, você adotou para limpar sua barra. Eu, você adotou na época para limpar sua barra, porque você era conhecida como atriz pornô. Não tinha ênfase nenhuma na mídia, que nem ligava para você, você nem existia. E assim você carregou durante anos essa história de filhos, meus filhos, meus amores, minhas vidas. Ai, quando o Henrico nasceu, meu neto, meu neto. Cadê meu neto? Hum? Cadê? Na primeira oportunidade me deu um pé na bunda, depois pegou a Bia para poder cuidar, né? Para tomar o dinheiro dela. Agora, pelas escondidas aí, ver ela, porque ninguém vê você com ela na mídia. É só pelas escondidas, só um comentáriozinho ou outro, né? Fez aquele inferno ela na fazenda, você aqui fora. Depois eu dentro da fazenda, você fazendo inferno na minha vida, sendo que eu nem falava mais com você, nem discutíamos com você, porque não vale a pena. Quando eu estava grávida do Henrico, a mesma coisa. A sua vovó ama, a sua vovó ama. Nossa, se o povo souber, é que o Carlos não está aqui mais para falar, sabe? As coisas que eu fiquei sabendo depois que você fazia, que você falava, né? Quando você fez o enxoval do Henrico, o Carlos que comprou tudo, você falou que não ia comprar nada, né? Ele que comprou, que você disse que não, que não ia comprar. E ele perguntou, por que não? Ela não é tua filha igual as outras? Você não adotou? Por que que você pode dar para os outros e para ela você não pode dar? Eu sei de toda a história, ele contou tudo para mim, tudo para mim. Mas ele não está mais aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar ele nesse meio. Então, meu amor, você só aparece em momentos assim para você, para te dar um pouquinho de engajamento. Porque já foi, já. Entendeu? Hoje você tem sorte que teu filho, Tami, te sustenta. Você tem sorte que ele te tem como mãe. É isso que você tem sorte. Só que agora, com a minha filha, que não tem nada a ver com você, que eu tenho certeza que daqui a uns anos você vai fazer a mesma coisa que você fez comigo, não vem falar, Bisa já ama. Não vem falar, Bisa cuida. Você não cuida nem de você. Você só cuida do seu marido. Dos seus maridos você cuida. Engraçado. Dos seus maridos você cuida. É verdade. Eu acho que você só ama os seus maridos. Mas também quando termina, você acaba com a vida deles, né? Você faz o inferno na vida deles. Nossa Senhora. É aquele furacão. Você faz de tudo para queimar o cara na mídia. De tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Então, Dona Maria Odete. Senhora Maria Odete. Idosa Maria Odete, né? Porque você já é uma idosa. Vai para PQP, vou falar bem assim, para poder respeitar a sua classe. Né? Porque você já é uma idosa, então você merece mais do que respeito. Eu prefiro mil vezes não falar eu te amo do que vim falar eu te amo pessoalmente e ser mentira. Ou falar na internet eu te amo e ser mentira. E pelas costas, ó. Só a facada entrando. Que é assim que você é. É isso que você faz. E logo mais é isso que você vai fazer com a Bia. Infelizmente. 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 Porque você só aparece nesses momentos oportunos. Né? Vamos ver quanto tempo vai durar isso daí. Esse amor de pisa, ama. Vamos ver. Galera, anotem isso que eu estou falando. Vamos ver quanto tempo vai durar. Se a Bia ficar sem nada amanhã, tá repreendido, que ela vai ter muita coisa ainda, você larga dela de mão. Acabou o neto, acabou o bisneto, acabou o Bia, acabou todo mundo. Porque você é assim. Você é desse jeito. Tá? Foi que nem comigo. Quando eu não servia mais, você simplesmente, né, não quis mais saber. Aí pegou minha filha. Fez ela cuidar comigo. Fez aquele escândalo todo. Até hoje, tá aí, minha filha não fala comigo por sua causa. Entendeu? Então, você é dessas. Você é perigosa. Você é perigosa. Tá? Vamos ver quanto tempo vai demorar esse teatrinho teu. Vamos ver. Espero que não chegue o momento da Bia não ter nada pra ver, que você não vale nada. Que ela tá cega. E como sempre, ela é adolescente, tá na fase da idade adolescente, mas agora ela vai ser mãe. Ela tá grávida. Os olhos dela vão se abrir pra muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Inclusive, sobre você. Tá? Sobre você. Então, Dona Maria Odete, segura tua onda, porque minha filha não é da sua família. Eu, infelizmente, infelizmente, por muitos anos, como carreguei o nome Miranda, né, vou ter que ficar com esse nome, Jane Miranda, porque foi assim que eu fiquei conhecida a minha identidade. E, tem várias Mirandas por aí. Nem todos são da, nem todos são da sua família. tá? Agora, se tem uma pessoa que eu respeito nessa família, é Sula Miranda, tá? Maria José, que eu falo que Sula, Sula, eu chamo como tia ainda, primeiro porque ela permitiu, segundo porque é uma pessoa incrível, maravilhosa, sempre me tratou de igual pra igual, independente do meu status financeiro. Maria José, que é a sua mãe, que eu chamo de vó, sempre me tratou muito bem, independente de qualquer coisa, sempre me deu muitos, muitos conselhos bons, tá? É totalmente diferente de você, totalmente diferente de você. Tá com 60 encaralhada na cara, e não aprende a ter dignidade, não aprende a ter dignidade nenhuma, tá? Porque se fosse você, eu teria um pinguinho assim, ó, só um pinguinho de dignidade, e parava de aparecer só em momentos que fossem oportunos pra você, que nem fingisse, pelo menos, né? Aparecesse mais vezes, pra quando acontecesse coisas assim, grandes, você tá lá, mas não, você some, desaparece. Aí nos momentos oportunos, aparece Grete, Bisa, Grete, a vó, dentro da fazenda, você abandonou a Bia, falou que a Bia não era tua neta, nada, que tinha vergonha dela, porque você não aceitava, não acreditava que ela ia chegar na final, quando ela chegou na final, você ia falar que era culpa minha, que você fez esse teatro todo aí, porque é por causa de mim, mentirosa, falsa, cresce. E aí A CIDADE NO BRASIL